Música É continência urinária Não, é que eu sou da urina Mas o que eu estou levando a carro? Vamos ver disso aí, pô Não, eu sou... Peraí, velho Peraí, pera Pera, velho Desculpa É incontinência urinária Ai, ai Ai, ai É continência urinária É incontinência urinária, viu, dona? Quando as pessoas é de idade Escuta, não Quando as pessoas é de idade Eles não têm incontinência urinária? É Então... Peraí, peraí, eu vou trabalhar Ai, é incontinência urinária Eu falei pra senhora que sai sem querer Peraí, peraí Nossa, que escândalo É incontinência urinária Sato, seu idiota Eu vou brigar com você A senhora tem coragem de bater em mim? Eu vou brigar com você É incontinência urinária Não tem vergonha, seu sapato Pô, senhor Eu tava mijando aqui na árvore Não, mas foi sem querer Não, mas foi sem querer Não, mas foi sem querer Vai mijar em mim? Não, eu tava mijando aqui na árvore Tudo bem Tudo bem Você acendeu? Pode ler seu jornal Vai molhar aí Vai mijar em mim Não, mas eu fugiu da árvore aqui Não, mas vai por aí Vai mijar lá, ó Tá de dia, cara Então tá bom Então vou Pode sentar aí Lê seu jornal Desculpa É mijo mesmo? É, não sei É, é, é Você vai mijar? Você não mija? Mijo, mas não mijo nos outros Nem eu Às vezes sai sem querer Olha, olha Não, pera Eu urinei você Não, urinei você Não, já quase Quase, agora eu vou encostar aqui na árvore Eu vou continuar aqui, pô Tá bom O que foi? Não, é que eu sofro de continência urinária E eu tô às vezes lendo jornal e me distrai Eu tô com o meu nome Eu tô com o meu nome Eu tô com a família Aqui você tem que ir Urinário Mas eu procuro o médico, meu É, porque Quando a gente fica faidade Ele diz que a gente O urino vai... Ai, não tá querendo parar Fala pra ele Que é incontinência urinária Ele tem que ir Inferência urinária? Urinária, é E ele mija Ai, não quer parar, rapaz Disparou A bexiga fica muito cheia Fala com isso, meu Tudo bem Tem poder de saúde Eu procuro médico, meu Você tem algum nome de médico bom? Aí ele me instrui Que é por... Ai, de novo De novo Desculpa Desculpa Desculpa, pô Desculpa aí Você é incontinência urinária Desculpa Tá, mano Tô dormindo Você joga agora nos outros, mano Não, mas que às vezes Sai sem eu querer Ai, tem que guardar ele Porque às vezes Sai sem querer Qual é o problema? Você não urina? O problema Você não urina? As outras pausas São dos outros, mano Não, você urina ou não urina? Ah, vai parar, mano Você urina ou não urina? Ué, urina de novo Pocadão É que a gente fica de idade E a gente urina à toa É, 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 é É, é, é